Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. O ensino básico, o ensino superior. Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. E escola privada ou escola pública? Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola. Língua portuguesa sem obstáculo no processo de aprendizagem e escola.